Um Chatele Among Thieves 2, Paraíso Destruído Tá, para... Tá, paramos exatamente aqui Episódio 15 e prova... Nossa, foi isso Provavelmente... Deixa eu falar... Provavelmente... Esse é o último episódio do Chatele 2 Talvez esse episódio seja bem longe Talvez esse episódio seja bem longe Ah... Parece que alguém chegou antes de nós Eu espero que a gente tenha mais sorte Meus corpos estão aqui há uns 60 ou 70 anos Ei... Não parece adiantar muito neles, mas pega Valeu Uhum... Aham... Lazarevich e o grupo dele devem ter ido para a cidade Se a gente conseguir voltar para a entrada A área deve estar limpa Não, Chloe, vamos atrás da pedra tinta money O quê? Temos que deter o Lazarevich E como é que você planeja fazer isso? Chegar a pedra primeiro, antes dele e destruí-la Oh, espera um pouquinho Não me diz que você acredita nessa besteira sobrenatural Nem sei mais no que dá para acreditar Ok, caso não tenha entendido Aquele homem é um grande maluco Ele acha que está cumprindo alguma profecia Que a pedra vai tornar ele... Ah... Invencível Imortal A gente está aqui no meio de Shambhala E você questiona o que é possível? É, você viu quantos tiros eles meteram naquelas coisas Tem alguma coisa estranha aqui Mais uma razão para a gente sair daqui enquanto pode Eu só estou tentando fazer a coisa certa E talvez salvar o mundo Oh, nossa Escuta Querida O mundo Não está nem aí Se botar o pescoço para fora Arrisca perder a cabeça Você mesma disse que queria matar esse cara Sim, e quero ver ele pagar mais do que você Mas não é assim que termina É assim É assim que termina Não Não dessa vez Vamos Vamos O que acha? Que são loucos Nós vamos salvar a porcaria do mundo Exatamente Chloe Vamos salvar A droga do mundo Tem uma munição por aqui? Tem uma munição por aqui? Não Venham, venham, venham Nossa Extra Venham Aparagia do mundo O que são essas coisas? Aparagia do mundo Aparagia do mundo Tem uma munição por aqui É assim Aparagia do mundo Errou! Errou! Nossa! O que é um presente? Vai morrer tudinho! Morreu, morreu! Não morreu, não morreu, não morreu! Morreu um! Peraí, muito! Não, não, não morreu! Ah! Morreu! Ah, é o que eu morro de novo. Uau. Será que ele se atinge? Vem cá. Aí, rei. Acertei. Morreu. Ah, essa aqui... Como é que fala? Com certeza. Essa aqui flecha é muito bom. Por aqui. Eu vou sair aqui. Adaga Purpa Togicheg. Isso. Vamos. Conseguem saltar daí. Aqui. Vai! Sobe. O que estão fazendo aí atrás? Ah, quero continuar aqui. Atira. A seiva é inflamável. Como a resíria que achamos. Tesouro. Cabeça do Yamantaka em barro. Protegido, é? Aqui. Isso. Cadê? Aqui. Foi. Nada aqui. Aqui. Aqui nasceu. O que é uma pincelha? O que tem que fazer? Isso deve ter sido um lugar e tanto no passado. Acertou. Parece um tanto assombrado, não é? Tá Boa De novo? É, mas dessa vez é pra morrer mesmo. Talvez não tenha nos visto. Eu não me volto aqui. Oh, tem soldados espalhados por toda parte. O que que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Ninguém? Maravilha. Maravilha. Viu que todo mundo morreu? Tá hora de pegar a munição boa. Toma. Morreu. Só vai, só vai Só vai, só vai Vem cá! Vem cá! Vem cá! Mãe! Você está no chão! Você está no chão! Veja! Acabou! 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 Nossa! Obrigado! Vamos voltar pra cá! Nós já estavam aqui! Isso, muito bem Só vai Mas o que eu quero, Crista? Isso, muito bem O que é isso? Nossa! O que aconteceu? O que aconteceu? Você está bem? O que aconteceu? 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 Olha que bonito! Merda! Se abaixa! Ah não... Tem guardiões aqui em baixo também! Ou é pior? Vou matar você porque eu quero sua arma. Boa! Vamos matar a gente! Eu vou matar a gente! Apenas Alvaron! Ahá! Morre! Morreu! Eles não param de ouvir! Morreu! Morreu! Vai, vai, pega! Não, quero você! Ótimo! Fica da frente, Helena! Ai! Cuidado com os caras de xilindros! Não! 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 Cuidado com os caras de xilindros! Lua! Acabou? Nossa! Quero mais essas belezinhas! Ah, mas a bazuca também é um facinho! Vamos! Vamos logo! Vamos! Temos que correr! Já tô com a bazuca, já tô despreocupada! Só vou botar ela ser fraca! Que lado! Estamos quase lá! Ah, que bonito! Ali tá ela! A pedra tinta maior! Não acredito que a gente chegou pra ela! Ela é linda! É! Magnífica! Agora a gente destrói ela e some daqui! Peraí! Tem alguma coisa errada! Como assim? O Marcopolo se enganou! Isso não é uma safira! É âmbar! Âmbar! É! Sabe? Resina fossilizada! Seiva bruta! Espera um pouco! O que foi? Só pode ser brincadeira! Hello, Nate! Odeio quando ele faz isso! Nem me fala! Como é que eu não percebi? Percebeu? A pedra não existe, na verdade! É a resina! A seiva da árvore da vida! Ok, peraí! Eu não entendi nada! Essa árvore! Não! Aquela árvore! Lá está ele! Lazarevich! Ele está indo até a árvore! Ah, meu Deus! Os dentes pretos! O quê? Os dentes pretos daqueles guardas e dos cadáveres em Bornell! Eles comeram a resina e ela mudou todos eles! Você acha que é isso que Lazarevich vai fazer? Você quer mesmo esperar pra descobrir? Bravo, Sherlock! Muito bem! Flynn? Meu Deus! Oh, Harry! O que foi, meu amigo? Está triste porque o Lazarevich vai ganhar essa? Sinto muito, mas você perdeu! Achei melhor ficar por aqui e esperar vocês pra contar a minha surpresa! Do que você está falando? O velho Zoran talvez quisesse isso desde o começo! Ele é mais esperto do que parece! Ainda dá pra impedi-lo! Helena, não! Não! A gente pode ajudar! Foi mal, gata! Isso aqui não é um filme! E você não é a garotinha que regenera o vilão e salva o mundo! Não é assim que funciona! Flynn, escuta aqui! Você... O presentinho do Lazarevich! Pena que ele tirou o pino! Sai daí! Helena! Meu Deus, a Helena! Não! Ah, meu Deus! Helena! Calma! Você vai ficar bem! Vem! A gente vai tirar você daqui! Vamo! Vai atrás do Lazarevich! Vai! Sem chance! Vamos! Ah! Eu? Hehehehe! Tá bem! Foda-se, Lazarevich! A gente tem que tirar a Helena daqui! Vou abrir caminho! Vem! 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 Tem que mirar um pouco pra cima! Tá no direção! Sabe se ela acabou comigo? Vem! Vem! Tiv ate a Ana! O que foi? Tivam! O que que! É... Sem granada. Ótimo. Não, não é esse que eu quero. Tá, calma. Boa. Todos os tiros valerem a pena. Sério? Arma ruim. Boa, boa. Vamos. Você consegue. É isso aí. Helena, você tá bem? Vamos pisar aqui. Sério? Cuidado onde pisem. Você consegue. Vamos, mais um passo. Beleza, isso aí. Vamos atravessar agora. É isso aí. Vai, 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 vai. Ah, certo. Acho que esse foi o último. Ei. Ei Helena, tá tudo bem, hein? Ah, que pena dela. Acho que não. Aguenta firme aí, tá bom? Eu conto com você. Vai pro portão. O mais rápido que der. Peraí, como assim? Não. Sem chance. Ah, Chloe, eu vou acabar com isso. Não, não vai. Você não vai se meter nessa jornada estúpida. Só tira ela daqui. Não sem você. Olha, se essa coisa pode transformar o Lazarevich e a tropa dele... Por favor, não vá. Mas aquilo pode torná-lo invencível e eu não fizer nada pra impedir. Mas isso é suicídio. E você sabe. Só vai. Vá pro lugar mais longe daqui que puder. Nossa. Capítulo 26. Árvore da vida. Você não sabe, imagino eu. Vai, calma. Chegamos. Chegamos. appesa. Caramba. Caramba. Passou. 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 Que merda! Drake! Drake! Droga! Cessar fogo! Cessar fogo! Ele é meu! Mal aí, cara. Você não é meu tipo. Não, 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 não. Ele tá de brincadeira comigo! Ah, você não é de Deus. Olha o bicho vindo, menino. Não pode me derrotar! Você tem certeza? O que é? Só sobe, só sobe. Não pode me derrotar! Não pode me derrotar! Não! Não pode me derrotar! O que é isso? Não! Reik! Foi, foi, foi! Reik! Pode vir! Vem me pegar! Não! Foi, foi! Você não vai ficar no caminho do destino! Ai! Morri! Você vai morrer aqui! Pode vir! Não! 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 Vamos, morre! Você gosta disso, hein? Uau! Vamos, vamos, morre! Vem cá! Ai, consegui na bomba! Consegui na bomba! Nazarevich! Não tem esperança! Você acha que eu sou um monstro? Você e você somos iguais, Drake! Quantos homens você já matou? Quantos só hoje? Isso mesmo! Sem compaixão, sem piedade! Hã? Vai! Não! Você não tem a vontade! Talvez não... Mas eles têm! Vamos! Não! 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 Vá! Vá! oi 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 vai sobe draki vai 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 Nate oi 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 o Olha a Helena. Vem, vamos sair daqui. Pega ela. Vem aqui, garota. Mas o que você fez lá atrás? Sabe, salvei o mundo. Pegou ela? Droga, a gente tem que ir rápido. Vamos. Nossa. Ah, não. Helena, oh Deus, não. Helena, aguenta aí, tá bom? Aguenta aí. Vai, acorda, vai. Vai ficar tudo bem, tá bom? Você vai ficar bem, vai ficar bem. Helena, não faz isso. Helena. Oração tibetana. Tem as nossas fonteira. Ô, encontrei tudo assim. Muito bem. Muito bem... Muito bem! Esquisito, não foi? Sim, foi. Sabe, você devia bancar a heroína mais vezes. Ficou legal. Me diz uma coisa, Nate. O que? Você ama ela? Chloe, desculpa. Não, tudo bem. Sério, não tem problema. Só vou te dar um conselho, cowboy. Fala pra ela. Chloe. Não. Minha vez de ir embora. Mas confessa, eu sou a mais gostosa. Bem, olha só quem ainda devia estar de cama. Pois é, que paciente terrível. Teimosa como o Chau. Ah, não sou teimosa, sou tão impaciente. Bom, sem safira gigante. De novo? Não. Tem certeza absoluta? Claro. Era só uma metáfora, acho. Uma metáfora não paga as contas, Garrett. É, a gente vai dar outro jeito. Só precisa ter fé. Ah, nessa situação, acho que só rezando mesmo. Ah, pra que lado foi a Chloe? A gente se vê. Ah, não. Você não vale nada, você não vale nada, você não vale nada, você não vale nada. Aham. Você fez bem, Nate. Ele ia gostar disso. É? Aham. E agora, pra onde a gente vai? Ainda não pensei nessa parte. É claro que não. Pra falar a verdade, nem eu. Bom. E aí? Numa escala de 0 a 10, quão assustador foi pensar que eu fosse morrer. 4. 4? Sim, por quê? Só 4? Sim. Era pelo menos um 8. Um 8? Foi total um 8. Um 8? Aqueles guardiões eram um 8. Tá brincando? Sim, os bichos eram horrorosos. Então o que é um 10? Palhaços. Palhaços? Mais do que eu morrer? Eu odeio palhaços. Eu odeio palhaços. Ah, meu Deus. Você pensou que eu morri? Não. Não, pensou que eu já era? Pensou sim. Eu vi que você estava chorando. Chorou sem parar mais. Chorei? Aham. Estava chovendo. Não estava nada. Você estava desmaiada e estava chovendo. Tava um dia, claro, e você estava numa choradeira. Chovendo sim, você estava desmaiada. Tanto faz. Guardei o choro numa jaca. Posso prontar? Eu te dou um 5, que tal? E acabou. Troféu crucial explorado esmagador. Troféu explorado difícil também. Desbloqueei. O próximo vai ser este aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.